Meus irmãos da Rede Coméia, nós estamos estarecidos com o que aconteceu no mundo na França e nós estamos entrando em contato com irmãos lá na França, em Paris, para falar o que está acontecendo, só que nessa entrevista uma das condições é a gente não identificar quem é o maçom, por isso que nós iremos chamá-lo de maçom que vive na França, e nem a potência dele, para preservar a pessoa dele, que é um irmão muito querido, nascido aqui no Brasil, iniciado aqui também no Brasil, mas vive lá e devemos preservar a integridade dele. Meu irmão, em primeiro lugar, tudo bem com você? Tudo bem, Fernando. Boa noite, boa noite aos irmãos brasileiros. Aqui é bom dia, e lá na França a diferença é 5 horas, é isso? Não, atualmente são 3 horas, mas aqui são 18 horas e 20 e já está a noite, então a tendência é falar boa noite. Então tá bom. Meu irmão, onde que você estava na hora que aconteceu o problema? Pois bem, Fernandinho, você sabe que eu sou maçom aqui, eu criei lojas que praticam ritos em língua portuguesa, e nós tínhamos uma sessão maçônica com uma iniciação, e em seguida um ágape, que faz parte da nossa, da forma como nós praticamos a maçonaria aqui, e fomos num restaurante onde tem irmãos que dirigem, que tem uma sala onde a gente pode ter um ágape coberto, e que fica próximo da Assembleia Nacional, não muito longe do Arco do Triunfo, desculpa, da Torre Eiffel. E durante o aperitivo já recebi um telefonema da minha filha, que estava apavorada, porque tinha tido mortos em ataques em restaurantes e tudo, e apavorada porque eu estava num restaurante. Apesar de que aquele em que nós estávamos tem a polícia que está, a gendarmeria, a polícia militar que tem um posto na frente. E resolvemos continuar o ágape, não tínhamos noção da amplitude do fenômeno, sobretudo porque era mais ou menos 10 horas da noite, tinha havido dois ou três ataques já, havia mortos. Então, continuamos o ágape, fizemos um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que tinham sido assassinadas, mas há casos, não é a primeira vez que isso ocorre na Europa, em todo caso na França, essa loucura total em que o fanatismo e a manipulação conduzem indivíduos a se estourar com bomba para matar outras pessoas inocentes. Não podíamos imaginar se isso ocorresse. Tivemos o ágape numa certa tensão, mas terminamos. As notícias eram de que a polícia pedia que todos voltassem para casa rapidamente. Foi o que eu fiz e os meus irmãos também. Saindo, a gente via aquela tensão. Eu sei que eu passei na frente do posto da gendarmeria, a polícia militar daqui. Tinha já um militar com a metralhadora dele, vendo eu passar a pé, a atenção dele para ver quem que eu era, quem que eu não era. A gente sentia aquele medo do policial. Tinha mais três outros policiando mais além e carro de polícia passando para tudo quanto é lado. E durante o meu retorno para a minha casa, no carro, ainda bem que eu não tinha que passar pelo local em que tinha havido todos esses problemas. Para quem conhece Paris, fica mais ou menos no lado da Praça da República, um bairro que é bem popular, onde o pessoal sai sobre uma sexta-feira para tomar uma cerveja, um happy hour, além do que tinha esse concerto nesse teatro, tudo. A vida normal, a gente sabia que há vários meses já, a gente sabe que a França está exposta, que há riscos, você deve ter outras informações. Infelizmente, a Europa está minada com a presença de populações vindas de países árabes, e que alguns não se integraram muito, infelizmente, a história é essa. Isso é algo que eu falo com um máximo de precaução, porque nem todos são assim, mas há, sobretudo, populações jovens que não se integraram, e que são hoje vítimas do movimento sufista, salafista, que é extremista, cuja ação principal é simplesmente de matar todos os que são infiéis. E nos infiéis estamos todos nós. E os maçons entre eles, sobretudo porque nós, maçons, representamos um certo símbolo do que é a civilização ocidental ligada à crença, uma crença que, para eles, é totalmente infiel. Eis aí um resumo da minha visão do que aconteceu. Vivemos todos numa tensão muito grande hoje. Ontem eu estive passando perto do periférico de Paris, eu moro fora da cidade de Paris, não muito longe, há uns 15 quilômetros, mais ou menos. Paris estava morta, não tinha nada. Hoje, Paris, a Avenida dos Campos Elísios, que é uma avenida extremamente frequentada por franceses, por turistas, estava morta, não tinha ninguém. Tudo está fechado, os teatros, os museus, a Torre Eixo, lógico. Foi um choque imenso para a população. É mais ou menos o que procuram esses atos terroristas. Hoje, eu ouvi vários comentários de homens políticos num discurso extremamente elevado, muito sereno, em que eles abandonam as disputas partidárias deles, com um ponto de vista que não são sempre idênticos, mas tentando buscar uma união de pensamento para a defesa do que é, hoje em dia, atacar, do que é a nação francesa, a população francesa, e francesa e ocidental. A gente precisa apenas dizer que a França é um alvo hoje privilegiado por toda uma série de razões. Seria longo explicar, mas vocês devem saber. Quer dizer, o fato de ser a terra dos direitos humanos, o fato também de ela estar ultraimplicada em ações militares contra o Estado Islâmico, esse movimento terrível que está assolando toda a região. Mas é o mundo ocidental que é atacado. E esses grupos estão ultra-disseminados no território europeu. Hoje, na televisão, a gente via que algumas intervenções foram feitas com apoio logístico vindo de Bruxelas, dos supúrbios de Bruxelas. Já foram presas algumas pessoas lá, e você vê que tem uma ligação. E a situação é extremamente complexa. Complexa porque o Estado Islâmico está com uma posição muito forte lá onde eles estão. Então, há muitos europeus que vão, dos quais muitos franceses, o país de onde saem a maioria dos europeus para se alinhar nas fileiras desse Estado Islâmico, é a França. Muitos franceses. Às vezes, franceses que não têm origem árabe. Mas tem muitos que são de origem árabe, que infelizmente foram doutrinados, doutrinados por essa tendência extremista. E o que ocorre é que, em seguida, eles acabam sendo talvez vítimas de lavagem cerebral, que seja doutrinados, e vêm aqui para fazer ações desse tipo que a gente testemunhou sexta-feira. Eu acho que eu já falei demais, Carandinho. Pode me perguntar outra coisa, se você quiser. Sim, sim. Bom, você já falou que você estava no Ágripe, na loja, obviamente, então, conversou com os nossos irmãos. Todos eles, obviamente, condenaram a coisa. E muitos desses estrangeiros são, na realidade, até nacionais. Nasceram na França. E parece que alguns têm ação até de segunda geração. Sem dúvida. Sem dúvida. Veja, eles identificaram, não sei se a notícia daí foi dada, mas teve um que se explodiu lá e encontraram o dedo polegar dele. E, através do dedo polegar, na impressão digital, descobriram um homem de 29 anos, ele ia fazer 30 anos, casado, com filho, tudo. E já, fora lá, o pai nem sabia que ele tinha sido doutrinado dessa forma. O irmão, que diz que fazia mesmo que eles não tinham relação, porque eles tinham brigado entre eles, por razões familiares, surpresos. O que ocorre é que tem muitos irmãs, o sacerdote da religião deles, que, veja, e essa grande dificuldade, porque a religião muçulmana é uma religião do livro. Você sabe muito bem, eles são monoteístas, eles têm um livro. O que ocorre é que há um grupo hoje que é extremamente, digamos, ligado à ideia ancestral de que é o livro sagrado deles que deve editar a vida social-humana. Então, isso que sai totalmente da lógica republicana, democrática, a qual nós somos todos habituados no mundo ocidental. Deixa eu te perguntar. De modo geral, o francês está implicando com os árabes, ou eles estão separando o árabe radical, ou ele está colocando tudo num saco só todo mundo? Está havendo preconceito, em outras palavras? Olha, é como se você dissesse o brasileiro, sabendo que durante os milhões você tem formas de pensar muito diferentes e, veja, se você comparar com a situação do Brasil hoje, tem os que são contra e tem os que são a favor, entendeu? Bom, então, o que ocorre? O espectro de comportamento francês é largo também. Você tem aqui pessoas que pensam ali, pensamento daqui, que chamam aqui de extrema-direita, que é diferente da noção de extrema-direita, que a gente está habituado a chamar no Brasil, mas extrema-direita aqui, entre outras coisas, a gente pode dizer que eles são xenófobos, eles são, às vezes, muitas vezes antissemita, muitas vezes extremamente nacionalista, etc. Aí fica até contra brasileiro também, né? Ah, sem dúvida, seria contra brasileiro também, não é bom? Mas o que ocorre? Se você pega um pensamento desse daí, que com o problema de desemprego que existe, degradação econômica e tudo, aumenta o partido de extrema-direita na França, que se chama de Front National, ele aumentou a presença dele de forma considerável nos últimos dez anos. Se eu deixo, se você perguntar o ponto de vista de um membro dessa tendência de pensamento, você pode já imaginar qual é a resposta dele. Mas isso não é o francês. O francês, de uma forma geral, eu acredito, ele é mais tolerante. Então, hoje em dia, tem um esforço muito grande, inclusive das autoridades públicas, também, inclusive ecumênica, porque sejam a Igreja Católica, os judeus, os homens políticos, dizem, olha, não façamos o amálgama, não misturemos as coisas. Tem o muçulmano, que é um homem, que ele seja árabe, que ele seja africano, tem muitos negros, muitos pais na África, e, logicamente, isso se agrava com o problema do desemprego e tudo, mas não é um problema, o desemprego é um problema que toca hoje em dia muita gente, muita gente, entende? Mas isso destrutura um pouco. Mas não, o que ocorre é que movimentos saindo, sobretudo, desses países que estão com um conflito importante, o Iraque, que foi destroçado, a Síria, vocês veem também o desastre que é aquilo, isso gera movimentos extremistas de ordem, baseada na religião muçulmana, mas que, hoje em dia, todo mundo sabe, nem é mais. Hoje, veja, esse Estado islamista, hoje cedo eu estava ouvindo um especialista de geopolítica, informação e contra-informação, que dizia que esse Estado islamista, hoje em dia, eles têm até dificuldade de identificar o que é. Quando eles conseguiram listar as 50 pessoas mais importantes desse sistema, hoje, eles chegam à conclusão que tem muito pouco que são exatamente membros dessa religião mesmo extrema. Alguns são generais, na época do Saddam Hussein, então, hoje em dia, você está numa grande poder e eles usam essa, talvez, é uma interpretação pessoal minha do que eu ouço, eles usam a religião como sendo um meio de trazer para eles um certo número de membros das populações ocidentais, europeias, para serem usados, como foram usados essas pessoas sexta-feira, para fazer ações desse tipo. Como é que você pode imaginar um indivíduo a quem você traz e diz, você vai fazer uma ação, você vai morrer. Você vai morrer. Tudo bem, você vai fazer essa ação, você vai se estourar, então você vai morrer. Mas eu prometo para você, quando você chegar lá no paraíso, estão esperando você, tem 70 virgens esperando você. E você vai ter tudo. Então, veja, você precisa ter um nível de lavagem cerebral imenso para conduzir um indivíduo, que seja um homem, uma mulher, pouco importa, a chegar a estourar uma bomba, se matando para matar outras pessoas. E foi o que ocorreu sexta-feira. Eles entraram no 3 ou 4, com metralhadora, mataram até o carregador estar aberto. E quando a polícia invade, teve dois, teve um que não conseguiu se estourar, foi a polícia que o matou, com um atirador de elite. Mas a polícia não tinha mais o que fazer, tem mil e poucas pessoas dentro, você vê, até que o estrago não foi tanto. Eles mataram 80 lá. Bom, tem mais quase 200 no hospital, mas tinha mil pessoas dentro. Foi uma coisa horrível. E para você levar um indivíduo ao ponto de dizer, eu vou me matar para matar, nós estamos falando num limite de loucura. Então, não é religião. Não é religião. Essas pessoas são manipuladas por um bando de loucos que tomou o poder em um certo lugar e que, hoje em dia, o mundo ocidental está pensando como encontrar uma forma de controlar, de neutralizar esse movimento. E não vai ser tão fácil assim. E eu posso dizer para você que a França ainda está extremamente exposta, Paris é um ponto essencial. Posso dizer que, em torno de mim, eu tenho pessoas extremamente preocupadas e com temor de trabalhar a construção. É uma coisa extremamente profunda. Isso é algo que a gente não conhecia antes. A gente não conhecia antes. Bom, ok. Eu gostaria, então, das suas considerações finais. Para a gente já entendermos, nós estamos solidários ao povo francês, respeitamos os árabes de bem que existem no mundo todo. Aqui no Brasil, nós temos muitos irmãos árabes. Queremos deixar nossa solidariedade a eles, além do povo francês por essa tristeza que passou. Meu irmão, então, as suas considerações finais para a nossa Rede Gomeia. Com relação a isso, ontem eu falei que a minha loja fazia uma iniciação. Na realidade, nós iniciamos duas pessoas. Dois irmãos hoje. Eram dois profanos ontem. Eu e dois irmãos hoje. Antes de ontem, porque estamos no domingo hoje. Um é da Costa do Marfim. Ele é negro, de raça, e é muçulmano. Ele estava no árabe ao meu lado, sentado ao meu lado. E o outro, francês, católico, estava sentado do outro lado. Para você ter uma ideia de que, para o maçom daqui, a única coisa que importa é de dizer você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. E, a partir daí, a gente não pergunta nem qual é a religião dele. Ele pode ser judeu, muçulmano, cristão, pouco importa. A única coisa que é importante para nós é a crença em Deus, porque é a crença em Deus o grande arquiteto do universo. Ponto. O resto é da liberdade individual de cada irmão. Então, isso é importante. A maçonaria daqui... Você sabe muito bem que eu conheço um pouco a maçonaria do Brasil. A maçonaria daqui é discreta. Na medida do possível, a gente evita dizer que é maçom. Cada um faz o que quer, mas a maioria dos quais eu evito dizer que sou maçom. Simplesmente porque, antes, historicamente, sempre existiram movimentos maçônicos pelo símbolo que a maçônia representa na civilização ocidental. Então, eles estão contra nós e nós somos expostos. Talvez até mais do que a população normal. Nós somos expostos também. Então, vamos continuar. É um momento de muita tensão. Então, veja, eu sou brasileiro, sou francês também. Eu tenho muito respeito pela terra que me acolheu. É onde eu tenho a minha família, a minha mulher, minhas filhas. Muito respeito por tudo aqui. E isso me leva a ser muito sensível a todas as homenagens que foram feitas para a França e solidariedade no mundo inteiro. O Cristo Redentor com as cores da França, no mundo inteiro. Eu acho que esse suporte psicológico é importante. Continuem a fazer. Porque a França está sendo o alvo de alguma coisa que é vocês também. Porque vocês, no Brasil, vocês pertencem ao mundo ocidental. E vocês seriam tanto expostos como nós se vocês estivessem aqui. E é necessário ajudar psicologicamente o que acontece aqui para defendê-los, vocês também, um dia. E defender os nossos valores, nossos valores acidentais, de liberdade, de fraternidade. Coisas que esses movimentos não respeitam mais. Eu agradeço, Fernando, por ter me dado, e a honra de ter me dado a palavra. E eu digo um grande e triplo de fraternal abraço a todos vocês. Ok. Obrigado. Um abraço.